Música Caro espectador da Ângeles TV, bem-vindo a mais um programa Olhar o Mundo Missionário. Como vê e vai reparando que esta caminhada que nós vamos fazendo consigo aí em casa significa que queremos estar próximos de si e, por que não, acompanhar também aquilo que se vai passando e que vamos trazendo a si através de experiências de missionários e missionárias que, como vidas cheias e preenchidas, se vão dedicando à missão de alma e coração. É este mundo missionário que nós queremos olhar, nas suas várias vertentes, nas suas várias cores e diversidades. Hoje vamos até São Tomé e Príncipe, um povo irmão, um povo que fala a nossa língua e um povo também que tem uma grande proximidade connosco Portugal. Para falarmos de São Tomé e Príncipe, temos aqui hoje uma grande missionária, alguém que já tem quase 20 anos de serviço a este povo irmão. E, por acaso, é uma grande alegria ter aqui hoje connosco a irmã Lúcia, pelo facto de não só ter esta experiência grande de São Tomé, mas por ser também minha prima de família. Irmã Lúcia, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa, que sintas-te bem aqui neste programa Olhar o Mundo Missionário, e vamos começar a fazer um percurso da tua vida de missionária e religiosa. Como é que nasceu a tua vocação há alguns anos já? A minha vocação nasceu, foi de repente. Portanto, eu estudava, nunca pensei ser religiosa. Estudava no Colégio das Irmãs, mas nunca pensei ser. Um dia, na Caranguejeira, o bispo, uma reunião de jovens, cerca de 400 jovens, e o padre Jorge, conheces, perguntou-me se eu não queria ser religiosa com o bispo Dom Alberto Cosmo do Amaral. Eu disse que não, porque meus pais não me deixavam. Todo o caminho, desde a Caranguejeira até o Souto, os jovens todos a querer saber o que é que ele me queria dizer, mas eu não tive coragem de dizer a ninguém. E eu penso que foi a partir daí que começou o grande impulso, o grande... Fiquei inquieta a ver o que é que Deus queria realmente. Tinhas quantos anos na altura? Eu tinha 18. 18 anos. 18 anos. Já uma jovem. Sim, fiquei inquieta, porque namorava. Mas depois, mais tarde, fui a um encontro, as irmãs da Cruz da Areia, convidado para o encontro a Santo Tirso, a uma profissão perpétua, e também tinha havido uma profissão temporária. E nós tínhamos encontros, mas fomos três, e nós fomos às uvas, enquanto os outros ficaram nos encontros. Porque não me dizia, mas ao mesmo tempo eu estava inquieta. Isto foi em outubro, e em dezembro, no dia 31 de dezembro, fui para Santo Tirso. E qual é que foi, assim, aquele ponto-chave de dizer eu vou? O ponto-chave foi a partir de começar muitas interrogações. Eu caso, vou ter uma família, um filho, dois filhos, e acabou. Se eu for para religiosa, eu vou ter muita gente, vou ser mãe de toda a gente, vou dedicar-me a toda a gente, vou ajudar os outros. Eu sempre gostei muito de ajudar os outros. E, portanto, foi este ponto que eu punha a comparação entre casar e ter um filho ou dois, e ajudar tanta gente, e os pobres, principalmente os mais pobres. E como é que comunicaste aos teus pais esta decisão de ser religiosa, sabendo, claro, que na nossa família já há uma tradição e bonita e positiva. Sim, mas os meus pais não deixavam. Sabes que o meu pai, longe, tanto gostava muito do tio, mas dos padres não gostava. Portanto, então os meus pais não aceitavam, não aceitaram. Devo muita ajuda ao meu irmão mais velho, o Joaquim. O Joaquim lutou e fez tudo para ajudar a que eu fosse realmente. Portanto, as irmãs da Cruz da Areia deram umas mãos, eu disse que realmente queria experimentar ser irmã. Eu pouco sabia rezar. Acho que as irmãs até tiveram vergonha quando cheguei a Santo Tírcio. Eu sabia rezar o terço, mas o rezar o terço é aquela forma antiga, tudo seguido. mas eu acho que foi bom porque eu fui do nada. Parece que eu estava... Eu comecei do zero. Até para a formadora, eu era muito criança, eu gostava de brincar, eu gostava de saltar à vontade. Para a formadora deve ter sido difícil, mas se calhar também foi fácil porque começou do zero. E às vezes é mais fácil talvez ensinar as pessoas. Mas eu tinha desejo de aprender tudo. Tudo que me ensinassem a fazer as camas direitinhas, fazer uma limpeza bem feita, a ver como é que elas faziam. Andava sempre à cata a ver como é que as outras faziam para eu fazer também. Portanto, eu tive sempre ânsia de aprender. Aprender como é que se fazia, como é que estava. Depois entrei no dia 1 de janeiro, portanto, eu entrei 31 de dezembro, entrei no dia 1 de janeiro de 81. Entrei ainda em 80. Eu entrei para a congregação, entrei, portanto, pouco sabia. Mas eu, depois, quando fiz o ano de formação, por solantado, noviciado, fui para Porto Alegre. E a irmã, a nossa mestra, perguntou-me, juntou-nos, e perguntou-me o que nós achámos que íamos fazer. E disse, olha, eu gosto de crianças pobres. E missões. E ela perguntou-me, onde é que achas que vais? E assim, para Porto Alegre. E disse, como é que sabes que vais para Porto Alegre? Não sei, abri aquele livro, assim, e realmente fui para Porto Alegre. Foste para uma zona que, a nível cristão, um bocadinho desertificado, e certamente também com muitos sinais de pobreza ali em Porto Alegre. Sim. E qual foi o teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi que a minha mestra disse que eu ia trabalhar com crianças. E eu era uma criança, quase. E quando cheguei, estavam as crianças, jovens, a lanchar, e vi lá gente maior que eu e mais velha que eu. E eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar com ninguém. Eu vi de um colégio, agora venho para aqui já trabalhar sem trabalhar com ninguém. Eu fui para a capela, chorei. O primeiro momento foi chorar. E abri o livro, abri a Bíblia, e a primeira mensagem foi pôr-te aí nos teus lábios, no teu coração, o profeta Germês. Que eu chamo-lhe o profeta Chorão. Mas eu chorei. E depois a partir daí eu arranquei da capela e disse assim, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Acho que foi a partir daí, a minha primeira missão foi a partir daquele momento. Daquelas frases do profeta, eu corri, fui para o pé das crianças, eu andava para o pé das jovens. E senti que realmente é Deus que... E ajudou-me, Deus... Pronto, não tenho... E daí partiste para o Minho, Arcos de Valvês, outra experiência, outro trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer quando era menininho. Criança. Arcos de Valvês, onde tive também três anos, com o mesmo tipo de crianças. E eu também, pronto, onde eu estou, eu dedico-me ao meu coração. Um trabalho que eu gostava, eu gostava de ver as crianças chegar sujas, a se chegarem, às vezes, de lares, pronto, complicados, lares desfeitos. E eu, a primeira coisa, era dar banho àquela criança e eu armar a roupa mais bonita que eu tivesse e eu vestia aquela criança. Elas já não eram iguais a mais nenhuma, eram todas iguais ali. Eu tinha, pronto, tinha o carinho, tinha, acho que mesmo com as minhas filhas. Eu gostava do trabalho. Depois fui estudar, fui para a Leiria três anos, depois fui, depois professei, fiz os votos, depois fiz os votos perpétuos, fui para os Arcos outra vez. E depois, mandaram-te lá para baixo para o Algarve. Depois fui de mim ao Algarve, para o Algarve. Oito anos no Algarve. No fim de estar no Algarve, portanto, eu gostava muito do meu trabalho, eu gosto muito de crianças, eu gostava de ver as crianças, quando surgiam do nada e poder-lhe dar-lhe tudo aquilo que elas tinham, vesti-las, eu não queria sair com criança nenhuma e que ninguém dissesse que elas eram pobres. Eu gostava de mostrar a toda a gente que aquelas crianças eram iguais a qualquer uma. Então eu dava-lhe tudo o que podia, a roupa, vestia-las, logo, eu acho que, antes delas saírem à noite, antes de ir para a cama, eu punha-lhe a roupinha toda, o que eu pudesse. Ajeitá-las o melhor que eu pudesse, penteá-las o melhor que pudesse. Que elas fossem para a escola, nunca dissessem que eram crianças pobres, nem crianças abandonadas. Em 1999, surge a mudança de rota, ou seja, deixaste Portugal e ires para as missões. Eu pedi para ir a... Foste tu que pediste? Eu pedi para ir para as missões. Não pedi para ir para as missões, porque eu gostava muito do meu trabalho. Eu, desde noviça, desde que entrei, apaixonei-me pela missão e crianças pobres. Porque o meu pai via um lar de crianças em Leiria e o meu pai, todas as férias, levava uma criança de lá daquele internato para passar o fim de semana connosco e as férias. Talvez por isso é que eu lhe ganhei amizade. E depois, eu estava em Olhão já há oito anos e pedi à minha superiora, que era a Maria Odete, gostaria de fazer uma experiência nas missões. E ela disse, pá, fazes falta, mas pronto, se queres. Então eu falei com a nossa conselheira do setor, depois da conselheira falei com a provincial e a provincial, pronto. Eu disse-lhe, é só dois anos para experimentar, só para fazer, antes de ficar velha. Então fui dois anos, no fim de dois anos telefonar a minha irmã Lúcia, já passou os dois anos. E eu disse-lhe, agora estou, nas mãos de Deus, façam de mim o que quiserem. E depois de dois anos já lá vão vinte, quase. Já lá vão vinte, quase. Que estás em São Tomé e Príncipe com toda a dedicação, empenho e com uma grande missão. Como é que surgiu São Tomé e não Angola e Guiné-Bissau ou outro país? Não sei, eu queria ir para as missões. A nossa, depois a provincial disse que eu ia, só me mandou tirar o passaporte. Eu tirei o passaporte. E eu não importava ir para Angola, para Moçambique, queria ir para as missões. E nem sabia o que é que era aquilo, não sabia o que é que lá existia, não sabia nada. Só achava que para São Tomé não, porque era mais a nível de saúde. E eu de saúde, eu não era enfermeira nem médica, achava que não. Mas pronto. depois, quando me disseram que ia para São Tomé, nem perguntei o que é que ia fazer, nem o que era preciso levar, não perguntei nada. Só queria ir. Quando cheguei a São Tomé... Primeiras impressões? Primeiras impressões, foi de medo, mas ao mesmo tempo, não tive medo. Eu atirei-me. A superior não estava, estava em Portugal, mas eu nem sequer a vi. E depois alguém me dizia, oh Lúcia, tu se calhar vais dar aulas. Como é que eu vou dar aulas se eu não sou professora? Vinha tirado o curso de técnica social, de educadora social. E então eu comecei, olha, dá-me trabalho, comecei a fazer bordados, a tirar riscos, a fazer tudo, para depois preparar, para ter trabalho depois a seguir. Mas eu cheguei, eu procurei, eu corri tudo. Quando a minha superior chegou lá, eu já conhecia neves inteiro. E eu fui para o mato, eu fui para as roças, eu fui, eu comia e ia logo. Dizia a uma irmã, mostra-me tudo. Quando chegou, praticamente já conhecia tudo. Quando ela me disse, depois quando a superior chegou, disse, Marucia, nós temos necessidade que vais dar aulas na escola secundária. Eu disse, mas eu não quero dar aulas. Vou dar aulas, dava lá nos colégios, em Portugal. Mas ela disse, mas nós precisamos e a escola precisa muito. Eu disse, olha, faça-se a vontade de Deus. Se ele quer, é sinal que eu sou capaz. Não tinha livro nenhum. Professora, durante alguns anos. Nove anos. Nove anos. Não tive a livro nenhum, pois daqui... Na Cidade das Neves. Na Cidade das Neves. Eu fui ao diretor e pedi-lhe, ao senhor diretor, então dê-me matemática, porque eu gosto muito de matemática. Eu disse, não, tenho que ser português, porque não há professores de português. A irmã tem que dar português. Eu disse, pronto, faça-se a vontade de Deus. Aquilo que Deus quiser, eu estou aqui. Eu queria tanto ir para as missões, agora tenho que aguentar. Portanto, aqui, onde eu estou, eu tento fazer tudo o que sou capaz. E com certeza que essa experiência, essa tua experiência de professora, ajudou-te a aproximar muito dos jovens, dos adolescentes. Eu acho que não foi por acaso, por isso que eu cada vez sinto mais que a vontade de Deus passa realmente pela fé. Porque foi bom, não foi por acaso eu passar aqueles nove anos na escola, não foi por acaso eu ir sem saber o que é que ia fazer, porque se calhar eu aqui dizia que não era capaz, não queria. Nada no mundo, e eu acho que durante toda a minha vida, desde o primeiro momento em que eu fui interpelada pelo Dom Alberto Cosmo do Amaralde, desde aquele momento, eu tenho a consciência que tudo acontece. Como dizia a nossa fundadora, nada acontece no mundo sem permissão divina. Porque assim, depois eu ia para a escola, via aquelas crianças pequeninas, tudo agarrava-se à minha bata, ao meu hábito, havia lá um jardim público, tudo atrás de mim. Às 10 horas já estávamos junto com mim na escola. Eu disse, não, isto não pode ser assim. Então encaminhou-me a nós abrirmos mais uma sala para jardim, e começou assim um fio, um fio pequenino, e foi andando, andando, que chegamos hoje, onde estamos. Os professores na escola, praticamente, foram os meus colaboradores. Os meus colegas de escola, foram depois, os que colaboraram comigo, no início do projeto. E agora, falar da Cidade das Neves, do Distrito de Lembá, e do vosso projeto das Irmãs Franciscanas, confunde-se quase com o país, porque toda a gente fala da Irmã Lúcia, Irmã Lúcia, do projeto Lembá, onde vocês têm verdadeiramente, já há algum tempo, todo um projeto de desenvolvimento. Posso-nos contar assim um bocadinho, como é que foi, este teu crescendo, depois de professora, e veres hoje uma obra, que se calhar, até ultrapassa, as tuas capacidades de tempo, e disponibilidade. Ultrapassa, e portanto, eu nunca pensei, portanto, aqui há 19 anos, eu nunca, na minha mente, pensei que ia desenvolver um projeto, deste calibre. Nós, neste momento, temos as três áreas, temos as da educação, com 1.200 crianças, temos a parte social com idosos, temos um lar com 20 idosos internos, 35 em domicílio, e 35 mais também em domicílio, numa roça, em que vai levar a alimentação todos os dias, temos 150, que lhe damos um cabaz mensal, depois temos a ATL, depois temos também uma parte de, temos uma carpintaria, portanto, estas pessoas têm o seu emprego, a carpintaria tem 24 jovens, temos uma costura que tem 16 jovens, tanto a carpintaria como a costura são autossustentáveis já, e já dão um bocadinho para o lar. Temos cursos de informática, e depois toda a parte pastoral que nos envolve totalmente. E em todas essas coisas que os missionários, e as missionárias, concretamente no teu caso, que são chamados a fazer e a desenvolver, nunca faltou o apoio de muita gente. Porque eu acho que, eu lembro-me, quando falava com o Dom Abílio Ribas, que é o antigo bispo de São Tomé, e ele me dizia, não, a tua prima Lúcia, a tua prima Lúcia faz milagres todos os dias. Milagres de multiplicação, por exemplo. Mas eu realmente também não entendo. Há tempo foi lá um senhor português, foi lá, está a trabalhar numa das maiores, a única fábrica que existe lá em São Tomé, por acaso é em Neves, e foi lá visitar o projeto e perguntou-me, como é que a irmã consegue dinheiro e sustentar tudo isto? Porque nós temos ao nosso, por nós, connosco, cerca de duas mil pessoas. E eu disse ao senhor, não pergunte, que eu também não sei. Há coisas que não se explicam, há coisas que são verdadeiros mistérios. E eu dizem que, ou mistérios ou milagres, e eu diz, eu digo, dizem que não há milagres hoje. E eu digo, hoje há verdadeiros milagres. Eu tenho momentos que tenho, se calhar até não acredito quem está a ouvir, mas se calhar não acredita. Eu tive um mês de maio, ano passado, que eu tinha 20 euros na carteira para governar toda esta gente. E eu dizia, as irmãs, nós não temos dinheiro. Pois nós partilhamos muito, nós irmãs partilhamos muito o que temos, o que não temos. E as irmãs, quase que não acreditavam, porque não dá para acreditar. No outro dia, e era o 1 de junho a seguir, no outro dia telefonam-me de Portugal e diziam, o seu dinheiro está na conta. Porque Portugal também, a nível do Ministério, também tem colaborado muito connosco, principalmente a parte de jardim, a parte de lar. E depois temos os nossos parceiros, temos a Paróquia da Carregosa, agora vocês também, leigos aqui que apadrinham crianças, mas o nosso apadrinhamento é um bocadinho diferente. Nós apadrinhamos uma criança, mas vai tudo para o mesmo saco. E depois, lá é que tiramos dinheiro para a alimentação. Um bolo comum para ser distribuído por todos. porque nós não temos coragem de ter uma criança com 10 euros, enquanto outra não tem nada. Então, isso é tudo posto no saco e depois todas comem. Porque nós, por exemplo, temos uma escola primária com 720 crianças e não temos ninguém a ajudar. Enquanto que o jardim temos já um bolo que nos vai dar do Ministério daqui, Portugal. E é daí, mas há momentos que eu não entendo que não temos nada e de repente ele vem. Eu agora confio. Há dias estávamos a conversar, não é, os dois, sobre a tua missão lá e de facto deste-nos um exemplo que nos deixou assim todos um bocadinho tocados. Dizendo que tens que confeccionar 1.200 refeições por dia para distribuir a estas pessoas todas. Desde as crianças do infantário até aos idosos que tens em vossa casa e através também é a distribuição do domicílio de pessoas. E que dizias isso que 1.200 refeições por dia multiplicado por mês precisavas quase de 9.000 euros para sustentar estes nossos irmãos que são tumentes. Isso é um milagre. Não, para nós tem sido mesmo assim mesmo, portanto o tio é um milagre mesmo. É nós por dia porque depois também fazemos refeições diferentes, não é? A refeição dos velhos não é igual à refeição das crianças. Depois ainda temos uma creche que vai dos cinco meses até um ano. Também já é uma refeição diferente. E temos momentos que temos que fazer uma ginástica e tentar tirar de um lado e pôr no outro e tirar uma coisa de um lado e pôr no outro para tentarmos que realmente chegue para toda a gente e ver se conseguimos dar a toda a gente e ver se nunca falta o cabaz aos velhinhos ao fim do mês. Mas temos tido gente por isso é que eu digo que a missão as missões nós trabalhamos muito lá às gentes, não é? mas as pessoas aqui, uma retaguarda que nos tem que tem sido muito sustentável. Portanto, nós confiamos bastante e eu confio. Eu mais do que nunca hoje confio que Deus não nos abandona. Que realmente a única razão de seres e de estar numa missão é confiar em Deus. porque as pessoas na retaguarda se souberem para onde vão as coisas que as coisas são conduzidas para o local certo as pessoas não se cansam de ajudar. Eu tenho essa posso falar à vontade porque tenho razões para o dizer. Depois também uma das tuas características que temos também conversado é as irmãs religiosas são cada vez menos mas a tua aposta tem sido verdadeiramente em confiar também nos leigos formá-los capacitá-los para que eles depois possam também assumir responsabilidades nesse projeto de lembá. Às vezes tens suas dificuldades mas é uma aposta verdadeiramente importante hoje em igreja. Se não fossem os leigos se não fossem os leigos nem bem podiam chegar quase as irmãs todas da província podiam ir para lá. Não nós apostamos e também a nossa congregação está a tentar apostar mesmo nos leigos para tentarmos que as nossas obras vão para a frente e andem. Porque nós por exemplo em Santo Tomé neste momento a nível de contabilidade secretariado a nível de escola professores e mesmo e depois em cada setor na carpinteira temos um responsável na costura temos um responsável na creche temos um responsável na escola temos um responsável e depois juntamos-nos de vez em quando nós irmãs estamos com eles se tem problemas tem dificuldades estamos ao lado deles e caminhamos com eles nós irmãs é mesmo para acompanhar na parte espiritual na parte portanto de estar de acompanhar eu sei que o teu trabalho é muito reconhecido na vossa congregação é reconhecido também a nível do país de Santo Tomé pelo governo pelo Ministério da Educação e também tem sido reconhecido muito também por Portugal e prova disso é que em 2015 o então professor Cavaco Silva nosso antigo presidente da República te quis condecorar com uma medalha de mérito e que na altura eu estava cá tu estavas em Santo Tomé e foi muito noticiada como é que recebeste essa medalha mais que para além da medalha esse mesmo reconhecimento eu não sei eu quando recebi portanto eu não soube eu souberam vocês primeiro aqui ou lá portanto quem me telefonou daqui foi uma irmã até me perguntou tu não dizes nada à gente eu disse eu não sabia portanto depois a medalha portanto recebi mas quando soube portanto a primeira reação foi de chorar porque assim a medalha não é minha a medalha é minha das minhas irmãs da congregação que me apoia e da retaguarda que está aqui também portanto a medalha é de todo aquele povo toda aquela gente que ajuda o projeto porque eu digo eu sozinha não faria nada tenho graças a Deus uma boa comunidade que trabalha comigo tenho bons parceiros lá que trabalham comigo e tenho muita gente aqui na retaguarda e Portugal também tem colaborado muito connosco tanto aqui em Portugal como lá a Embaixada de Portugal portanto o representante de Portugal em Santo Tomé e também o governo de Santo Tomé portanto eu a nível de governo a nível das pessoas de Santo Tomé eu tenho muito também agradecer a Deus o acolhimento a ajuda e estão sempre disponíveis eu vou para qualquer repartição onde quer que eu esteja eu sou acolhida eu sei que a Irmã Lúcia é conhecida em todo o Santo Mense e também o ano passado tiveste a graça de receber na visita oficial do Presidente da República o professor Marcelo Rebelo de Sousa que foi precisamente à tua missão sim sim e que te abraçou que te encorajou o que é que ele te disse assim ao ouvido? o Marcelo Rebelo de Sousa para mim portanto eu já o conhecia já portanto conhecia portanto já deste frente a frente ou deste analista analista político mas eu nunca pensei que o Marcelo deu uma lição de vida de simplicidade de humildade portanto fora do vulgar para mim o Marcelo Rebelo de Sousa o Papa Francisco são exemplo para nós e ele disse uma coisa que ele me disse e que não esquece ele disse irmã não há futuro o presente é o futuro do passado viva o presente que o futuro Deus dará muito bem prima Lúcia podíamos falar aqui muito mais mas já me estão aqui a dizer ao ouvido que é preciso terminar obrigado pelo teu testemunho missionário desejamos grandes votos para continuares como missionária em São Tomé e Príncipe e caro espectador para o informar também que eu e 14 voluntários neste mês de agosto vamos precisamente estar com esta minha prima Lúcia neste campo de missão no projeto Lembá em São Tomé e Príncipe e vamos também para colocar mãos na massa e ajudar esta frente de missão levadas a cabo pelas irmãs franciscanas acompanhe-nos e procure também sintonizar neste nosso projeto que se chama Abraçar a Missão e que este ano 2018 vai ser abraçar este povo irmão de São Tomé e Príncipe obrigado por nos ter acompanhado até uma próxima se Deus quiser Tchau Tchau